Eu não sei o que fazer com essa saudade Me bateu quase, me mata uma vontade De te enfrentar de novo numa luta louca Nesse ringue sem juízo que é o teu corpo Sua pancada de amor é diferente Pode vir bater mais forte que eu aguento Você tem uma pegada, tem um jeito Você aceitou direito no meu peito Me deu um laço de perna, me descontrolou Com o olhar devorador, me hipnotizou Você me ganhou na mão, você me dominou Comprei do bem de boca e me derrubou Você me jogou na lona com a luta, acabou Se quiser lutar de novo é só te amar que eu vou Vem por cima ou por baixo Eu te pego, vem girando de lado Eu te pego, é difícil por trás Eu te pego, mas se você vem de boa Eu me entrego Vem por cima ou por baixo Vem por cima ou por baixo Eu te pego, vem girando de lado Eu te pego, é difícil por trás Eu te pego, mas se você vem de boa Eu me entrego Eu te pego, mas se você vem de boa Me deu um laço de perna, me descontrolou Com o olhar devorador, me hipnotizou Você me ganhou na mão, você me dominou Comprei do bem de boca e me derrubou Você me jogou na lona com a luta, acabou Se quiser lutar de novo é só te amar que eu vou Vem por cima ou por baixo Eu te pego, vem girando de lado Eu te pego, é de vento por trás Eu te pego, mas se você vem de boca eu me entrego Vem por cima ou por baixo Eu te pego, vem girando de lado Eu te pego, é de vento por trás Eu te pego, mas se você vem de boca eu me entrego Você vem de boca eu me entrego